Olá pessoal, mais uma dica aí para quem vai fazer a prova do STM. Vamos para a tela. A estrutura organizacional, que é um meio para o alcance dos objetivos, está relacionada com a estratégia da organização de tal forma que mudanças na estratégia precedem e promovem mudanças na estrutura? Pessoal, o que nós temos que ter em mente aí nessa questão? Os quatro principais fatores que afetam a escolha do tipo de estrutura são estratégia, ambiente, tecnologia e fator humano. Então a estratégia influencia a escolha do tipo de estrutura? Sim. Além da estratégia, quem mais poderia influenciar? Ambiente, tecnologia e fator humano, que são os quatro principais. Aí eu chamo a atenção aí para o restante da questão. Então, mudanças na estratégia precedem e promovem mudanças na estrutura? Se a estrutura segue a estratégia, sempre que há uma mudança na estratégia, isso vai gerar mudanças na estrutura. Daí a gente pode marcar certo na questão. Está aí um breve comentário para vocês. E nós nos vemos no Super Aulão de Véspera, pessoal. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho